Quer aprender matemática para o concurso da PM São Paulo de uma forma rápida e simples? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Os cinco principais assuntos cobrados na prova da PM São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Ó, energia lá em cima. E juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Legal? Antes de começarmos aí o nosso aulão, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. E não podemos deixar aqui de ressaltar. Baixe o material da aula. Baixando o material da aula já é automático. Você já entra direto para a nossa lista VIP MPP da PM São Paulo. E entrando para a lista VIP já é automático. Você vai receber no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. Olhe sempre a caixa de entrada e a caixa de spam, que vai ter uma surpresinha bem bacana para você. Legal? E agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais uma prova real de que realmente o método MPP, ele transforma sonhos em realidade. Olha que depoimento bacana, pessoal. Eu vou sair daqui para não ficar em cima do depoimento. Não, não ficou em cima, não. Beleza. Dá para ler. Vamos lá. Conheci vocês. Presta atenção, pessoal, nesse depoimento. Conheci vocês estudando para a País. Porém, na época, não tinha condições de pagar o curso de vocês. Então, estudei somente pelo YouTube. Porque já fez total diferença. Agora, na prova de PEF, comprei o curso e, sem ter base nenhuma de matemática durante minha trajetória escolar, consegui acertar 11 de 15 questões. O que, para mim, é uma grande vitória. Eu detestava matemática. Achava que nunca iria aprender. Mas, depois que conheci vocês, tenho vontade de continuar aprendendo matemática sempre. Com certeza, estamos juntos em mais um concurso que vier. Obrigada por tudo. Foi show. Stefani Jaceari. Stefani, muito obrigado a você. Então, pessoal, esse relato, ele é muito interessante. As aulas do YouTube, elas ajudam? Com certeza. Só que essas aulas, pessoal, é um complemento. Você precisa da teoria. Então, o que ela fez? Depois do concurso de País, ela fez o investimento. Comprou o curso de PEF. E olha o resultado aí, pessoal. De 15, ela acertou 11. Uma coisa que ela nunca imaginava. Então, pessoal, é possível. Eu sei que você está aí chateado com essa prova da PM São Paulo. Na minha opinião, na nossa análise aqui, na nossa análise, achamos a prova um pouco chata, no sentido das contas. Pegou na matemática básica. O conteúdo foi o mesmo, tirando aquela questãozinha de raciocínio lógico. Mas o conteúdo foi o mesmo. O problema aí, o entrave, foi o texto. As questões muito contextualizadas. Contextos grandes e chatos. E a conta, que não era simples. Isso que pegou. Legal? Mas, com treinamento e dedicação, vamos mudar. Vamos virar esse jogo. Legal? E agora, pessoal, sem mais, 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 sem mais relongas. Tem outra prova aí. Cara, e vamos juntos nessa. O seu passado, você não tem como mudar. Mas, com certeza, você tem como mudar o seu futuro. Então, engole o choro, simbora, energia lá em cima, caneta e papel na mão. E agora, pessoal, sem mais, 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 vamos lá. Está aí o nosso aluno. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. É isso aí. Está aqui, ó. Vai lá no meu Instagram. Falta muito pouco para deslizar para cima. Olha aí o inimigo agindo. A mesa nova. Vamos lá. A adaptação. E vamos que vamos. Está aqui o meu Instagram. Vai lá, ó. Arroba. Marcão MPP. E agora, pessoal, é de verdade bola rolando. Primeira questãozinha. Vamos lá. A figura... A figura a seguir representa o algoritmo da divisão de 831 por um número natural da ordem de dezenas. Cada quadrinho da figura representa apenas um algarismo. Os dois últimos quadrinhos localizados no lado esquerdo representam o resto da conta finalizada. Sabendo-se que o resto... IPC, ó. Importante pra caramba. Anota aí no bate-papo. Sabendo que o resto da divisão é o maior possível, é correto afirmar que o divisor é... Então, pessoal, anota isso aí, ó. IPC, importante pra caramba. Maior resto possível... Vou colocar aqui embaixo, ó. Maior resto possível... É igual ao divisor... Menos 1, propriedade. Tá? Resto maior possível... Coloca aí no bate-papo. É igual ao divisor... Menos 1. Vamos lá, pessoal. Divisão, ó. Elementos de uma divisão. Temos o dividendo. Temos o divisor. Temos o quociente. E temos aqui o resto. Relação fundamental. Dividendo. Isso aqui tem que estar na tua cabeça, ó. Dividendo é igual ao divisor. Vezes o quociente. Mais o resto. Legal? Essa é a relação fundamental da divisão. Dividendo é igual ao divisor. Vezes o quociente. Mais o resto. Só que olhando aqui a operação dele... Nós já temos aqui dois elementos, ó. Temos aqui o dividendo. Que é o desão. E temos aqui, ó. O quociente. Tá? O 25. É o quociente. Aí é só substituir, pessoal. Que vai dar bom. Vamos lá. Energia lá em cima. Dividendo, ó. Tá aqui, ó. Dividendo. É só substituir. Quanto vale o dividendo? 831. É igual ao divisor. Que eu não sei. Tudo aqui, ó. É igual ao divisor. Que não sabemos. Vezes o quociente. Quanto vale o quociente? 25. Mais o resto. Mais o resto. O resto. É igual ao divisor menos 1. Então, no lugar do resto, eu posso colocar D. Menos 1. Aí, pessoal. Um abraço. Tieteteca. Letra de um lado. Número do outro. Então, vamos organizar aqui a bagunça. 831. Vai ser igual a 25D. Só estou organizando aqui. Mais D. Menos 1. Vamos lá. 831 é igual a 26D. Menos 1. Vou jogar o 1 para o outro lado. Vai trocar de sinal. Vai ficar 831 mais 1. Vai dar 832. Igual a 26D. Tudo lindo. Agora, pessoal. Eu vou encontrar o valor do D. Do divisor. Divisor vai ser igual a 832. Dividido por 26. Fala para o titio. Quanto é que dá essa conta? 832. 832 dividido por 26. Vai dar 32. Olhando lá as opções, pessoal. Qual é o nosso gabarito? Letra A. E aprovado no concurso da PM São Paulo. Então, pessoal. Matamos aí a primeira questãozinha. Simbora para a segunda. Vamos lá. Uma dentista comprou um pacote de fichas para anotar dados de seus pacientes. Tudo lindo. A secretária responsável pela organização resolveu agrupar as fichas e percebeu que se fizesse grupos com três, ou com quatro, ou com cinco, ou com cinco fichas, em cada uma delas, sempre sobrariam duas. Se o pacote com cinco fichas, já estou sentindo um cheirinho do mal, hein? Então, o número total de fichas desse pacote era... Pessoal, vamos lá. Vamos ver se você está estudando. Qual é o assunto dessa questão? A ideia aqui de agrupar é a mesma de contar. Então, se ele contasse essas fichas de três em três, ou se ele contasse essas fichas de quatro em quatro, ou se ele contasse essas fichas de cinco em cinco, sobrariam sempre o quê, pessoal? Duas fichas. Então, se você não sabe, anota aí. IPC. Importante pra caramba. Eu quero te aprovar. Vamos lá. Caiu na tua prova esse assunto. Isso aí é um probleminha de M... É um probleminha de MMC. Qual é a ideia, pessoal? Qual é a ideia central aí da questão? Ideia de contagem. Então, anota aí. Eu vou até voltar aqui. Vamos lá pra gente trocar uma ideia. Anota aí. Você não pode errar esse tipo de questão na prova. Então, anota aí. Coloca até no bate-papo. Até no bate-papo. Vamos lá. Probleminha de contagem ou período com sobra ou sem sobra. Esse probleminha é de MMC. Legal? Anota aí bonitinho. Probleminha de contagem. A ideia de contagem ou período com sobra ou sem sobra. O probleminha é de MMC. Legal? Recadinho dado. Identificamos aí a questão. Agora é só alegria. Eu vou tirar ali o MMC entre os caras. MMC entre 3, 4 e 5. Legal? Vamos lá. Dá por 2? 5. Dá por 2. Então, vamos lá. Vai dar 3. Vai dar 2. Vai dar 5. Dá por 2 de novo? 5. Vai dar 3. Vai dar 1. Vai dar 5. Dá por 2 de novo, Marcão? Não. Então, vai por 3. Vai dar 1. Vai dar 1. Vai dar 5. Dá por 3? Não. Então, agora vai por 5. Vai dar 1. Vai dar 1. Vai dar 1. É um processo bem mecânico. Agora, você multiplica todo mundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12. 12 vezes 5, 60. Então, pessoal, o MMC deu 60. Então, o total de fichas desse pacote seria 60, cuidado, mais 2. Você não pode esquecer disso. Por que 60 mais 2, pessoal? Porque sobrariam 2 fichas. Tá legal? Então, é 60 mais 2. 60 mais 2 vai dar quanto? 62. Cabarito. Letra C. De churrascão da aprovação. Legal? Beleza? Então, simbora aí para a próxima questãozinha. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Olha aí a próxima questão. Próxima questão é de frações, né? Sempre cai uma de frações. Jonas. Entrega toda a correspondência do local onde trabalha de segunda de segunda ao inimigo, a geneira. De segunda a sexta. Do total de correspondências de certa semana, entregou somente um sexto nos dois primeiros dias. dois terços no terceiro dia. E as 60 restantes nos dois últimos dias. dois terços no terceiro dia. Desse modo, o total de correspondências entregues no terceiro dia foi cuidado. Por isso que é importante você marcar. Ele está querendo no terceiro dia. Então, vamos lá. Está aqui. Nos dois primeiros dias foi um sexto. É isso? Ele entregou somente um sexto nos dois primeiros dias. Então, os dois primeiros dias seriam segunda e terça. Então, na segunda e na terça ele entregou um sexto. Dois terços ele entregou no terceiro dia. Então, no terceiro dia, segunda, terça, seria a quarta. ele entregou dois terços. E as 60 restantes nos dois últimos dias, que seria a quinta e sexta. Perfeito. A pergunta é, pessoal, nos dois últimos dias, qual é a fração que ele entregou de correspondência nesses últimos dois dias? Eu sei que o valor numérico foi 60. Ele entregou 60 correspondências. Só que isso aqui equivale a uma fração do número total de correspondências. Como é que a gente vai achar essa fração? Somando. Sempre. A gente vai somar o que ele fez nos três primeiros dias e vai ver o que sobrou para os dois últimos. Então, ficaria aqui um sexto mais dois terços. Isso é o que ele fez nos três primeiros dias. Aí, pessoal, somando, eu vou encontrar o que sobrou para os dois últimos. Qual é o macetezinho? multiplique embaixo e cruza. Esse é o método MPP. Multiplique embaixo e cruza. Vamos lá. Seis vezes três, dezoito. Três vezes um, três. Seis vezes dois, doze. Três mais doze, quinze. Então, nos três primeiros dias ele fez quinze, dezoito avos do total de correspondências. Então, o que sobrou para os dois últimos dias? Moleza. Sobrou para os dois últimos dias três, dezoito avos. Ah, Marcão, me enrola aí. Moleza. Quer saber o que sobrou? Pego o de baixo e subtraído de cima. Dezoito menos quinze vai dar três. Então, sobrou três, dezoito avos. Ah, Marcão, poderia simplificar? Poderia. Poderia simplificar. Tá legal? Mas eu não vou simplificar para não ter gritaria. Então, pessoal, qual é a jogada aqui? Três, dezoito avos equivale a quanto? A sessenta. Aí, pessoal, um abraço. Apareceu igual encontra o total. Então, sempre que acontecer isso, essa equivalência de uma fração com um número, você vai repetir aí na sua casa. Apareceu igual encontra o quê, pessoal? O total. Como é que eu encontro o total? vamos lá. É um processo bem mecânico. Pega o valor e divide pelo de cima. E o resultado encontrado multiplica pelo de baixo. Sessenta dividido por três vai dar vinte. Beleza. Vinte vezes dezoito vai dar trezentos e sessenta. Aí, pessoal, trezentos e sessenta é a resposta? Não. Trezentos e sessenta vamos lá. Muita calma nessa hora. Trezentos e sessenta, pessoal, é o valor total de correspondência. Só que ele está pedindo no terceiro dia. Terceiro dia está aqui. Foi na quarta-feira. E ele fez o quê? Dois terços. Então, para encontrar o que ele fez no terceiro dia, que é a quarta-feira, eu vou pegar dois terços de trezentos e sessenta. Vou passar o facão aqui. Trezentos e sessenta por três. Pou! Pou! Trezentos e sessenta por três vai dar cento e vinte. Tudo lindo. Cento e vinte vezes dois duzentos e quarenta. Então, qual foi o total de correspondências entregue no terceiro dia? Duzentos e quarenta. Letra D de Deus. Legal? Mais uma para a conta. Simbora. Energia lá em cima e vamos agora a D. Porcentagem. Olha aí. Se em certa região foram registradas em agosto mil cento e setenta roubos e esse número foi dez por cento menor que o número de roubos registrados no mês anterior, ou seja, em julho, então a diferença entre o número de roubos registrados em julho e o número de roubos registrados em agosto nessa ordem foi. Então, pessoal, aqui rola uma interpretação. Olha o que ele fala na questão. Que mil cento e setenta roubos ele fala o seguinte, deixa eu até voltar aqui do início para a gente entender melhor. Em certa região foram registradas em agosto mil cento e setenta roubos e esse número foi dez por cento menor que o número de roubos registrados no mês anterior, ou seja, em julho. Se ele foi dez por cento menor, em outras palavras, ele corresponde a noventa por cento dos roubos de julho. É isso que ele está te falando em outras palavras. Mil cento e setenta roubos foi dez por cento menor que o número de roubos registrados no mês anterior, ou seja, no mês de julho. Em outras palavras, se ele foi dez por cento menor, ele corresponde a noventa por cento dos roubos de julho. Aí ficou fácil. Noventa por cento equivale a mil cento e setenta e cem por cento equivale a quanto? A x. Engole o choro e se embora. Porcentagem multiplica cruzado. Vai ficar noventa x é igual a mil cento e setenta vezes cem. Tranquilão na nave, mil cento e setenta vezes cem dividido por noventa. Facão aqui, no mil cento e setenta e no noventa, isso aí vai dar treze. Isso aí vai dar treze. Aí, pessoal, goiabada. Vamos lá. Cento, treze, perdão, treze vezes cem vai dar mil e trezentos. Então, o que significa esse mil e trezentos? A quantidade de roubos no mês de julho. Agosto. Já está tudo ali na questão. Agosto. mil cento e setenta. Como ele está pedindo a diferença entre esses caras, vai dar zero, vai dar três, vai dar dois, vai dar cento e trinta. Gabarito, letra E, de eu vou passar no concurso da PM São Paulo. Legal? Agora, vamos lá para a nossa próxima questão e essa daí caiu até na prova. Olha aí. Considere S a superfície plana do tampo de uma mesa retangular M. Se na fabricação de uma nova mesa, aumentarmos em um quarto as medidas da largura e do comprimento da mesa M, a superfície plana nova da mesa corresponderá de S A. Então, pessoal, vamos lá. Qual é a jogada? Eu vi aí muitas soluções e ninguém pensou dessa maneira que eu vou te passar aqui. Sempre que a questão não der o valor, você malandramente vai jogar aqui um valor agradável. Como ele está falando em aumentar um quarto, a medida do comprimento e da largura tem que ser um múltiplo de 4. Poderia ser outro valor qualquer? Poderia. Mas a ideia de você colocar ali um múltiplo de 4 vai facilitar a tua vida. E a ideia é você sempre trabalhar com os menores. Eu vou colocar aqui um múltiplo de 4. 4 8 12 16 Você vai olhar sempre para o denominador. Ele não quer aumentar em um quarto? Então, múltiplo de 4 aumentar um quinto múltiplo de 5 múltiplo de 5 e assim sucessivamente. Aí, qual é a malandragem? Você pode escolher qualquer um. Mas a ideia é que você trabalhe com os dois menores. Então, eu vou supor aqui que o comprimento seja 8 e a largura seja 4. Comprimento 8 e largura 4. Aumentar um quarto é a mesma coisa que dividir, né? Então, eu vou aumentar aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui o comprimento. Vou aumentar um quarto. Um quarto de 8 é a mesma coisa de você pegar 8 e dividir por 4. Então, você aumentaria duas unidades. Então, de 8 passaria para quanto? Para 10. Então, essa seria a medida do comprimento da nova mesa. Aí, vamos lá. Ó. Aqui, ó. A largura valendo 4. Aí, eu vou aumentar um quarto. Um quarto é a mesma coisa que dividir por 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. Tudo lindo. 4 mais 1 vai dar 5. Aí, pessoal, um abraço. Eu vou achar a área das duas e depois eu vou dividir uma pela outra. Tá aqui, ó. Área da primeira mesa. 8 vezes 4. 32. Tá? Área da segunda mesa. Comprimento vezes largura. Vezes largura. 10 vezes 5, 50. Agora, eu vou dividir uma pela outra. Olha a pergunta que ele está fazendo. a superfície plana da nova mesa corresponderá de S. Então, eu vou pegar a área da nova mesa e vou dividir pela área da mesa S, da mesa antiga. 50 sobre 32. Simplificando por 2 vai dar 25 16 avos. Gabarito, letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito. Pessoal, essa foi a nossa última questãozinha. mas se você chegou até aqui, comemore. Parabéns. Você cumpriu mais uma etapa. Eu sei, pessoal, que é difícil. Eu sei que você está aí, triste, chateado, pensando várias coisas. Caramba, eu não passei. Mais uma prova que eu não passo. Pô, meu sonho é ser policial militar do estado de São Paulo, fazer parte aí da Rota, enfim, da ROCAM. Caramba, você vê o cara, você já se imagina ali, mas a caminhada é longa. E, pessoal, o que eu venho falando, você não pode mudar o seu passado, mas você tem condições de mudar o seu futuro. Para a frente é que se anda. Eu sei que é difícil, eu já estive aí, e eu sei, eu te entendo, mas, pessoal, levanta e anda. Vambora. Tem outra provinha aí, surgiu outra oportunidade, e vamos juntos nessa. Minha função aqui não é só passar conteúdo para vocês, é também te dar uma certa orientação nesse momento difícil. Final do ano está chegando, pessoas aí com certeza estão te desestimulando, falando desiste, não faz mais não, isso não é para você, vai ser policial, corra atrás do seu sonho, você é capaz, eu acredito em você. Legal? Então, vamos lá, pessoal, o que você vai fazer agora, quando acabar aqui a nossa live, o que você vai fazer? Você vai dar, você vai clicar aqui nesse link, está aí no material da aula, olha o link, você vai clicar nesse link, e vai assistir uma aulinha gratuita, lá na nossa página, na página do curso da PM São Paulo. Você vai assistir uma aulinha gratuita, legal? Você vai assistir uma aulinha gratuita, e depois, pessoal, você vai olhar as informações sobre o curso, né? Tem lá, na descrição lá do curso, curso de nivelamento, né? Quatro bônus de matemática, quatro bônus, né? Aí ele vai falar lá de apostilas, de cursos de exercícios, tudo lá, nos mínimos detalhes, explicando tudo direitinho pra você. E no final, você vai olhar lá o investimento, e você vai ver o descontaço que nós estamos dando aí para esse curso. Pessoal, os aulões do YouTube, eles ajudam? Sim, com certeza, eles ajudam. só que você, de repente, está fazendo o inverso, tá? Os aulões, eles são complementos, eles complementam os seus estudos. Você precisa de um embasamento teórico, e você vai pegar esse embasamento teórico aonde? Nesse curso aí que eu estou indicando pra vocês. Pessoal, o tempo passa rápido, e a PM tem limite de idade, tem tudo isso que você já sabe. E surgiu agora uma nova oportunidade. A prova não é difícil. Eu sei que nesse momento de raiva nós encontramos vários culpados, mas o culpado somos nós mesmos. Se você fizer uma autoanálise, uma autocrítica, você vai encontrar o erro. Você vai encontrar o erro. Pô, fiquei só estudando pelo YouTube, achei que eu ia me dar bem, fiz uma economia boba, preferi gastar com outra coisa do que comprar um curso. Às vezes, pessoal, a prioridade na sua vida é outra. Pô, Marcão, eu deixei de comprar o curso pra comprar um tênis de marca. Eu deixei de comprar um curso pra comprar um iPhone aí que saiu. Pô, essa é a sua prioridade, eu respeito. Mas depois não reclama, porque o ser humano é assim, na hora da derrota, ele não olha a derrota como um aprendizado. Ele olha a derrota pra começar a apontar o dedo, né? Ah, mas foi por causa do curso, ah, foi por causa que eu chegava à tarde do trabalho, é porque eu tenho um filho, vários porquês. Pessoal, vamos juntos, saia desse vitimismo, faça o investimento em você, eu sei que é difícil, mas o curso perdão, tá com um valor bem acessível e, cara, vai fazer toda a diferença na sua preparação. Na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, colocamos a nossa central de atendimento, o nosso WhatsApp, qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente, você vai falar com o Júlio, e também você pode entrar em contato através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Na descrição do vídeo, colocamos também a Maratona PM São Paulo, é isso aí, mais um conteúdo gratuito para ajudá-los, 120 horas de conteúdos gratuitos para vocês. Legal? Recadinho dado, agora é com vocês, e vamos a mais uma mensagem para a gente. Olha que mensagem bacana, eu gostei muito dessa mensagem, por isso que eu estou deixando ela aí nos avanços. A inteligência é o farol que nos guia, mas é a vontade que nos faz caminhar. Nunca perca a vontade de vencer, pessoal. Nunca perca a vontade de vencer. Você tem que entender, pessoal, que ter disciplina, ter foco, é você abrir mão de um prazer imediato para você ter um prazer futuro. O sofrimento não é eterno, pessoal, ele vai durar um certo tempo. Faça uma programação, faça uma programação de estudos, invista em você e vamos juntos nessa caminhada e novembro vai dar certo. Legal? Pessoal, fiquem com Deus, um forte abraço e matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal, um abraço.